E a coisa foi, foi andando, 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 e participei da Eliana também, alguns programas da Eliana, curtos. Agora me diz uma coisa, você teve contato com ela? Aqui, aqui, aqui em Maceió, a gente fez os dedinhos no SESI, lembra do show dos dedinhos? Sim, sim, sim. Polegariz, polegariz, onde estão? E assim, como na época assim, até pra foto era difícil, tem que ter uma câmera pra... Entendeu? Não tem um registro nenhum. Mas assim, como era a pessoa da Eliana, porque muita gente fala que ela é muito arrogante. Demais. Muito arrogante, não me toque, não chegue perto. Demais, 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 demais. É uma figura assim, falsa mais um pouquinho. Ixi. Falsa mais um pouquinho, mais 50%. Entendeu? Por exemplo, a gente foi da TV Paiussara até o SESI, e ela não deu um oi, nem falou assim, oi gente. Entendeu? Não. Isso na mesma van, no mesmo carro? No mesmo carro, era aqui na frente com o empresário dela, conversava o tempo todo, tá, 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 tá. Aí o cara, ó, o pessoal vai abrir o seu show, ela fez, oi. Assim, uhum. Tá, beleza. Aí, olha a máfia. Entra a turma do Chaves, a galera bombando, na época, acho que tinha 12 mil pessoas, no SESI, bombado, topado, topado. Eliana era auge, né, dela, Xuxa, Mara, era o auge. Isso em que ano? Tu lembra mais ou menos? Lembro não, lembro não. Mas foi antes de Silvio, né, foi antes de Silvio, entendeu? Lembro não, data não. Mas eu tenho alguns recortes em casa de jornal, depois eu te falo. E eu sei que entrou a turma do Chaves, o som para. Funcionou uma caixa, uma caixa para os nados do SESI inteiro. É mesmo que nada. É, iluminação. Era finalzinho da tarde, um canhão no meio aceso. Meu Deus. Esse espetáculo que você tem alguns trechos, é isso? É. Eu acho que eu já vi no teu Instagram. E eu sei que a coisa foi, 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 aí beleza. A criançada, empolgada, mesmo com deficiência de luz, de som, todo mundo amou, entendeu? Entra ela. Sucesso, dedinhos, tal, tal, tal. E ela tem dois palhaços que acompanham ela. Chuim e chuá. Entra chuim e chuá, a criançada. Toma do Chaves, toma do Chaves, toma do Chaves. Eles voltam já, gente. Não sei o quê, não voltava mais nunca, sério. Mas a iluminação e o som, como é que ficou pra ela? Pra ela, perfeito. Pra eles, perfeito. Pra gente... Mas é realmente pra ofuscar, né, cara? É, mas é. Mas assim, o que Deus põe a mão, mesmo que tentem derrubar, mas não conseguem, né? Tanto que até hoje, até hoje, estamos aqui. Até hoje, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, por exemplo, o que eu faço, cada beijo, cada abraço. Domingo, por exemplo, chegou um senhor. Digo o senhor porque já tava com a esposa, com o filho. Rapaz, eu queria tirar uma foto com você. Senhor, já. Você tem os seus 40 anos, entendeu? A gente foi pro jogo do CRB. Aí, quando eu entrega o ingresso do cara, o cara segura as mãos. Tem 27 anos que eu tirei uma foto com você, chorando. Nossa. Minha mãe botou no seu braço, eu chorando. Quando eu tenho essa foto guardada até hoje no meu quarto, bicho, tô emocionado, cara. Isso não tem nada que pague, cara. Não tem preço, né? Não tem, não tem. E assim, dentre outras coisas que acontecem... E você tem essas abordagens com certa frequência, né? Sempre, graças a Deus, graças a Deus. É porque, por exemplo, como a gente fez muito projeto de escola, né? Porque o Sagrado da Família, né? Alberto do Câmara é o diretor de teatro do Sagrado da Família. Hoje ele tá aí na Piraca, com teatro. Hoje ele tem uma escola de teatro lá. Grande Alberto, uma figura maravilhosa. E... Foi ele que sempre deixava a gente à vontade. Tudo que era de programação do Sagrado da Família, a gente tava lá dentro. Então, foi uma das primeiras escolas que a gente fez. Então, dali, Guido e outros, e outros, e outros, e outros. Patinho Feio, Moranguinho, as escolas melhores, né? Marista, na época. A gente fazia, então isso criou-se um nome. E hoje, por exemplo, tem pessoas que eu encontro. Eu fui na Santa Casa. Aí o cara, tudo bem? Sou cardiologista. O cara, se eu tô doente, eu pensei... Ele me viu aqui entrando, eu sei que eu tô doente, meu Deus. De longe o cara viu o coração. Eu sou cardiologista, eu digo, rapaz, é que eu vou morrer. O cara adivinhou. Aí ele disse, olha, eu conheço você há muito tempo. Aí, lógico, Kiko, né? Você é. Aonde? Ele disse, olha, eu tinha cinco anos de idade e tal, tal, tal. E você me deu um pirulito. Foi mesmo, cara, foi. Eu fiz uma brincadeira, eu ganhei. Cantei, ganhei, você me deu um pirulito. E eu me deu um pirulito.